E aí galera do canal, beleza? Canal Tec Tutorial com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como deixar o Twitter preto. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar como ativar o modo noturno no seu Twitter. Então se você já gostou da ideia, já gostou do assunto, já fideliza no like para nos ajudar. Se é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Lembrando que nós já fizemos outros vídeos ensinando como ativar o modo noturno em outros aplicativos como WhatsApp, Facebook, Instagram, Google Chrome, entre outros. Se você não assistiu, eu vou deixar o link desses vídeos aí na descrição para você acessar. Então é isso aí, bora para o vídeo. Bem pessoal, já estou aqui na minha conta do Twitter ou como diz aqui no Brasil, Twitter. E como vocês podem observar, está totalmente no tema claro. Como a gente faz para deixar o Twitter preto no Android? Como a gente faz para a gente deixar o nosso Twitter bonito, totalmente aí no tema escuro? É muito fácil, basta você estar clicando no ícone do seu perfil e aqui nesse menu, como vocês podem observar, não aparece a opção tema noturno, tema escuro. Então como você vai fazer? Você vai clicar nessa opção, configurações e privacidade. E aqui em configurações de privacidade, você vai estar clicando agora nessa opção imagem e som. E aqui em imagem e som, nessa aba de exibir, já tem a opção modo escuro. Basta você clicar e o Twitter já vai te dar a opção para você deixar ele no tema escuro, totalmente preto. Então vou estar clicando aqui em ativado. E como vocês podem ver, meu Twitter já fica totalmente preto no Android. Olha que legal, olha como fica destacado todas as opções. Eu vou dar um voltar. Como vocês podem observar, minhas configurações também estão totalmente no tema escuro. E aqui no feed do Twitter, como vocês podem observar, já está totalmente no tema escuro, pessoal. Olha como fica bonito, olha como fica legal. Então você viu que é bem fácil para você deixar o seu Twitter no tema escuro. Lembrando que o passo é o mesmo, mesmo para você que tem iPhone, tá bom? Para você que quer saber como deixar o Twitter preto no iPhone, é muito fácil também. Basta você seguir esse passo a passo que você vai conseguir ativar o modo noturno e deixar o seu Twitter totalmente escuro, bonito e na versão modo noturno, beleza? Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha curtido mais essa dica, beleza? Bem, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a dica. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. E aí, gostou desse vídeo? Gostou dessa dica? Essa dica foi útil para você? Já fideliza no like para nos ajudar. Se é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, porque muita gente aí não sabe como ativar o tema escuro no Twitter. E esse vídeo vai estar ajudando outras pessoas aí que querem deixar o Twitter bonito numa versão totalmente personalizada. Deixe seu comentário também falando o que você achou dessa versão do modo noturno no Twitter. E também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos que estão passando aí na tela, onde nós mostramos como ativar o modo noturno em outros aplicativos, como Facebook, Instagram, Google Chrome, Messenger e até no WhatsApp. Vou ficando por aqui. É nóis. Valeu. Falou.